Oi pessoal, hoje nós estamos começando mais um dos vídeos do nosso canal e nós vamos falar hoje sobre o eucalipto, que é uma das árvores mais importantes economicamente para várias regiões do mundo, para vários países. Vamos lá então? O eucalipto, pertencente ao gênero eucaliptus, é originário da Austrália, Tasmania e outras ilhas da Oceania. São mais de 700 espécies reconhecidas botanicamente. As árvores são plantadas para produção de energia na forma de lenha ou carvão vegetal, estacas e mourões, produção de celulose para papel, chapas de fibras e de partículas e movelaria. Em alguns casos, o eucalipto é plantado para servir como pasto apícola para a produção de mel. O óleo extraído das folhas é também usado na indústria. Bom pessoal, como nós falamos no início, hoje nós vamos falar sobre o eucalipto. O eucalipto tem uma característica muito marcante, que é o desprendimento dessas camadas mais externas da casca, do ritidomo. Isso ocorre também na goiabeira, que é um parente longínquo da mesma família do eucalipto, que é a família das mirtáceas. Inclusive, há uma espécie, que é o eucalipto arco-íris, que você está vendo agora nas imagens, nas fotos, que não ocorre aqui na região que nós estamos, mas é uma espécie que apresenta vários tons de verde, às vezes até um pouco azulado, nessa parte do caule, por conta exatamente disso, de que há várias camadas de tecido da casca com idades diferentes, alguns mais jovens e alguns mais longevos, mais idosos, e isso provoca essa diferença na tonalidade, essa diferença nas cores. No caso desse indivíduo aqui, não. É simplesmente o desprendimento da casca, à medida que a árvore vai crescendo e que o ritidomo vai envelhecendo, ocorre esse tipo de soltura desse material mais externo, nessas lâminas finas, nessas lâminas mais periféricas do caule. As espécies de eucalipto são utilizadas devido ao seu rápido crescimento, à capacidade de adaptação a climas diversos e pelo potencial econômico de sua madeira. É uma das árvores mais altas do mundo, cresce rápido, podendo chegar até 90 metros. Das folhas do eucalipto se extrai um óleo essencial, popularmente conhecido como eucaliptol, que é muito usado na indústria química e farmacêutica. Esse óleo se encontra em glândulas na lâmina foliar e é extraído para ser usado em produtos com finalidades antissépticas, antimicrobianas e também balsâmicas. Estes aqui são os frutos do eucalipto. Em geral, são muito parecidos em todas as espécies. Os frutos são pequenas cápsulas lenhosas. Contém numerosas sementes minúsculas que são liberadas através de três a seis válvulas que se abrem quando estes estão maduros. Nós vamos agora começar uma caminhada até atingir o eucalipto, onde eu quero chegar, para mostrar para vocês que é um indivíduo que tem um porte um pouco maior. No caminho nós vamos ver que há alguns indivíduos de pinheiros e ciprestes, o que é muito comum aqui nessa região de Portugal. Vamos lá? Essa região que nós estamos aqui é muito rica também em pinheiros, nessas gimnospermas. A gente ainda vai fazer um vídeo bem amplo sobre pinheiros e outros tipos de gimnospermas, como ciprestes, enfim. Mas só para mostrar para vocês que isso também é muito comum nessa região onde ocorre o eucalipto, onde nós estamos. Esse aqui é um estróbilo. Essa é a denominação correta para isso que normalmente a gente chama de pinha ou de cone. E aqui é que ficam armazenadas as sementes desse tipo de pinheiros. Nem todas as estruturas de coníferas são desse jeito. Mas toda a denominação desse grupo de coníferas vem exatamente dessa estrutura em forma de cone. Uma outra coisa interessante no eucalipto é que os indivíduos mais jovens, que ainda não atingiram a maturidade, apresentam um dimorfismo foliar. Ou seja, as folhas são diferentes nesses indivíduos adultos dos indivíduos maduros, dos indivíduos já com mais idade. Então nós vamos ter principalmente o formato da lâmina foliar e a textura, que é um pouco diferente desses indivíduos mais adultos. Principalmente em relação a essa forma, característica das folhas do eucalipto, que é um pouco mais comprida, alongada e assimétrica. No Brasil, o cultivo do eucalipto teve início ainda no século XIX, quando por volta de 1825 foram plantados os primeiros exemplares nas áreas pertencentes ao Jardim Botânico e Museu Nacional do Rio de Janeiro. Edmundo Navarro de Andrade é considerado o pai da eucaliptocultura no Brasil, tendo escrito vários livros e manuais de como plantar a espécie. O eucalipto é uma árvore que adquire dimensões espetaculares, tanto em altura quanto em diâmetro. O eucalipto também no Brasil é uma grande fonte de riqueza na indústria florestal, dominando várias paisagens hoje por todo o Brasil e gerando renda e riqueza. Atualmente, o Brasil é um dos países com maior expertise na cultura de eucalipto. O total de área plantada de eucalipto no Brasil em 2021 correspondeu a mais de 7 milhões de hectares, mais de 75% das florestas plantadas no país. A produtividade média está na casa de 36 a 39 metros cúbicos por hectare por ano, podendo até ser maior, dependendo das condições de cultivo. Então é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal Conhecendo a Madeira.com. Muito obrigado para você que nos acompanha aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, está vendo esse vídeo pela primeira vez, clique aí no botão, inscreva-se, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos. E se você tem alguma história ligada ao eucalipto, seja por questões de um produto que você já usou, um produto medicinal, se você trabalha com a madeira de eucalipto, se você estuda, se você faz pós-graduação, deixe o seu comentário aqui embaixo. Nós costumamos responder todos os comentários aqui dos nossos internautas. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri